A melhor sensação do mundo, assim, ele saiu do carro falando Pai, eu sei que não é o que você merece, mas um top 10, feliz dia dos pais Puta, a cabeça já vai a um milhão Então, o dia, a gente pode olhar o copo cheio e o copo vazio Hoje eu olho o copo cheio, porque é uma grande alegria dividir com ele Você imagina a emoção que ele teve, que quebrou a minha suspensão Eu rodei na frente dele, se volto pra pista, até ele podia me acertar Então, gratidão aos céus por estar acontecendo E que eu possa representar tantos papais que almejam ter essa relação Que eu espero que seja essa relação com os filhos A voz dele no rádio é tão bonitinha, parece criança